Fala galera, Alê aqui, estamos ao vivo na live, né, e já que os Globalóis nunca provaram, né, que o globo é real, né, porque eles tem que provar o globo girando com água grudada, eu vou fazer isso por eles, tá? Então tá aí, água, globo, a bola giratória com água grudada.